Elite Quartos, é pra você que tá querendo mudar o visual da sua casa, da sua empresa, quer colocar um material moderno, prático, bonito, é um quarto, né, Ney? Com certeza, é um material também que você não tem um custo, tem um custo muito baixo. Você pode reformar a sua casa, sua casa tá com uma parede muito velinha, ou de repente com problema de idade, com pequenas rachaduras, coloque quartos na sua casa. Tem um material com 5 anos de garantia, a durabilidade de 20 anos, você põe o tom, a cor que você quiser. Claro que sempre dentro de casa uma cor mais suave, na parte de fora uma corzinha mais carregada. Agora, inclusive, você que quer personalizar a sua empresa, vocês também fazem esse trabalho, né? Com certeza, desenhos, nomes como o nome da própria Elite Feita em Quartos, e você pode fazer também, ocupar com qualquer outro tipo de material na Elite Quartos. Nós temos vários materiais aqui na promoção. Vamos falar o preço do Quartos, Ney? Isso, o Quartos é o preço mais baixo do mercado, ele tá a partir de R$ 6,50 na parte interna, com 5 anos de garantia. Colocado? Colocado. A forma de pagamento é um espetáculo. Você tem várias opções, como a vista com um bom desconto, que chega até às vezes a 10%, e também o financiamento até em 12 vezes. Olha que joia! Dá uma olhadinha aqui, você também tem as molduras. Tem as molduras de polio e chinelo, tem um preço variado dependendo do tamanho da moldura. Isso aqui substitui gesso, não faz sujeira, é mais barato e mais rápido a colocação. E fácil aplicação, né? Com certeza é um material importado, belga e italiano. Aqui o novo piso. Novo piso, carpete de madeira, a gente tem vários preços que variam de R$ 25 até R$ 60,00. Tem o piso novo que não risca, que é o Resistant, é um piso sensacional. E como a Elit cuida da tua casa, da tua empresa? Do teto ao piso. Dá uma olhadinha no forrorama agora, que tá faltando o forrorama só. Isso, o forrorama é o material que mais vende hoje na empresa. É um material que corrige imperfeições de teto e pode ser colocado na parede também. É um material maravilhoso. O preço é o mais baixo do mercado. A partir de R$ 10,00 o preço do metro quadrado colocado. E você facilita esse pagamento? Facilitamos também, até em 12 parcelas. Olha aí, então venha conversar que eu tenho certeza que você vai dar um visual diferente na sua casa, na sua empresa. Vamos passar o endereço, Rua Pirajá? Rua Pirajá 137 na Água Rasa. O telefone é 6965 4799. E tem também o novo telefone 6128 3809. Ligue, hein? Não espera não, é Elite Quarto. Elite Quarto.